Fala aí galera e galera aqui no canal Fredo Tattoo Vídeo novo se iniciando Se você não me conhece, assiste os vídeos aí Faz um tour aí pelo canal aí pra você conhecer um pouco do meu trabalho, né? Vê o que eu passo sobre tatuagem, sobre o meu dia a dia E sobre o desenvolvimento das minhas artes aí Da minha profissão, no caso, da minha evolução Então, tem uma pancada de vídeo aí pra você estar entrando aí Fidelizando no like, compartilhando a informação Várias pessoas comentando que eu não tinha feito mais vídeos assim De frente com vocês aí, no modo estilo o Whindersson Nunes, né? Zoando pra caramba Então é isso aí galera, tô de volta Vídeo novo se iniciando Se inscreva no canal, compartilha a informação Fideliza no like e é nóis Partiu! Sim galera, sim, meu nome é Alfredo Isso mesmo, Alfredo Pra quem já conhece Nossa, super macio, né? Ainda não viu nada Alfredo Olha só Ele tem uma Duas Três camadas Que é beludado, hein? Felizmente, é isso Alfredo Fredo Tatu pra vocês aí Tamo junto E por que, galera? Eu decidi fazer esse vídeo novamente, né? Porque eu já tenho dois anos de tatuagem Dois anos e meio, praticamente, né? De experiência aí Com o estúdio aberto também Então eu queria passar um pouco pra vocês Da realidade, né? De hoje em dia E como está o meu pensamento Em relação aos vídeos anteriores que eu fiz Sobre tatuador iniciante, né? Sobre tatuagem bairro Como que funcionam as pessoas Se realmente é aquilo que eu pensava no começo Se é aquilo hoje em dia E... Sim, galera Sim, é a mesma coisa Do que eu falei Há anos atrás Entende? E às vezes até É... Tem aumentado, né? O que eu achava que era Mais ou menos É... Foi um grito Doideira, hein, rapaz? Ó É com o pai, galera É com o pai daqui, galera Eu Fazendo tatuagem, galera Então, galera É... Realmente Pra gente fazer orçamentos, né? Tá com a porta aberta do estúdio É... Esperando que a gente chegar É um pouco engraçado, às vezes Tem que ter paciência Realmente E... Muitos choram, né? Na questão de valor Nada mudou É... Continua a mesma coisa E agora É... Tem até mais Por quê? Tem pessoas que já tatuaram comigo E muitas vezes pedem um desconto na arte Por já ter feito outras artes, né? Então Essa é a realidade É... Pra quem tatua em bairro Pra quem faz amizade com as pessoas que são tatuadas Tem que ter esse... Essa malemolência, né? Esse molejo aí Em relação a valores E tal A arte Tá conversando com as pessoas, né? E quando você é um cara que... É... Bem articulado Você consegue fazer o cliente fazer uma arte Que você curte, cara O estilo que você quer fazer Pra botar no seu feed Pra botar no seu portfólio É... Aí que você tem que ser mais... É... Maliável possível Em questão de valores, né? Porque muitas vezes o cliente chora Em questão do valor E a gente sabe que isso é a realidade Sabe que essa é a real No bairro Entende? Olha, eu tô falando Da região aqui, né? Onde eu moro Pá Algumas pessoas vêm de longe Outros dão a chorada Outros não Outros pagam bem É... Realmente varia muito essa questão Alguns choram Outros não É... Às vezes eu precisava Fazer um orçamento E é aquela mesma coisa De antigamente Oi, Fredo Gostaria de fazer um orçamento Com você Tô precisando Fazer uma tatuagem No braço, sabe? Mas eu não tenho Muita noção, assim Do desenho Quer fazer uma homenagem Pro meu cachorrinho Ou pra minha avó Ou Uma homenagem Pro meu pai Então, galera Tem muito isso Tem muito isso E às vezes eu falo Dou uma ideia pra pessoa E a pessoa curte Quer fazer Pergunta o valor Quantas vezes dá pra fazer Se dá pra fazer por sessão E a gente tem que ser Maliável, né, galera Fazer Pô, faço por sessão Faço duas sessões Três Dá pra dividir o valor Dá pra fazer no cartão A questão, né De pagar De fazer cartão E tá trabalhando com o cartão também Porque adianta muito, galera E no começo Eu não tinha cartão Então eu tinha que parcelar Na sessão, né Então muitas vezes Eu perdi a arte Né Comercial Ou um trampinho assim Mais complexo Devido a isso Porque eu não tinha cartão E hoje em dia Muitas pessoas Querem usar cartão Então a gente tem que aprender A lidar com cartões também Aplicativo Pra tá trabalhando E tendo mais acesso, né As pessoas As pessoas terem mais acesso Agentes, tatuadores Que em bairro Realmente tem muitas pessoas Que querem parcelar Querem fazer por sessão É bom ter Vou deixar embaixo Embaixo na descrição O link pra você Tá entrando Adquirindo a sua maquininha Vou deixar os dois links Uma precisa de celular Pra usar Que é a mais em conta E a outra não precisa, galera A outra você pode Usar só a máquina Que vai direto Pra sua conta Entende? Então é muito simples Não tem mistério É um adianto Pra você Tem me ajudado Muito Hoje em dia No meu estúdio Então Tem melhorado? Sim, galera Melhorei muito Há um ano atrás E não tinha tantos clientes Como eu tenho hoje Mesmo depois de ter passado Esse problema aí De quarentena E tal Que deu uma diminuída Com certeza Deu uma diminuída Mas Agora, galera Tá voltando Os clientes novamente A movimentação Tá melhorando muito Tô divulgando mais No meu Instagram Vou deixar aí embaixo também, galera O meu Instagram Pra você estar seguindo lá Beleza? Segue lá no meu Instagram Lá embaixo Dessa força Tamo junto Vou ter um projetinho novo Aí começando E é nóis, né? Tá aí embaixo A gente ganha Só seguir Só seguir Dá aquela força É, queria muito passar isso aí pra vocês Porque Muitas vezes a gente acha Que vai ficar rico Em um ano tatuando Vai ficar rico em dois anos Três anos Não é assim que funciona A gente sabe que não é assim Melhorei bastante Com os trabalhos? Sim, melhorei bastante Ainda não fiz o workshop Eu ia fazer um Antes da quarentena Não deu pra fazer Porque Fechou tudo, né? Cancelou tudo Assim, galera Tô melhorando o estúdio, né? Como vocês podem ver Coloquei um sofá ali, ó Curti bastante aquele sofá Coloquei Melhorei Algumas coisas Mudei pra paredes Coloquei Então Assim, dois anos Eu tenho investido Num ambiente também De trabalho Que é muito importante E no material Que também tá melhorando muito Em relação ao começo Tatuo ainda Com a mesma máquina X13 Como vocês podem ver Aí nos meus vídeos Passou dois anos Mas ainda utilizo A mesma máquina Tem uma máquina nova Que é a Pop Que eu comprei também E vou te falar, galera A máquina é boa É só questão de adaptação Mas É isso aí, galera Queria passar pra vocês Essa realidade, entendeu? Não tô rico ainda Não tô rico Talvez eu fique um dia Mas Tenho melhorado bastante Os meus trabalhos Os meus clientes Tudo é questão de conversa Saber divulgar o trabalho Pra gente tá evoluindo, né, galera? Tá somando Então Espero que Esteja sempre somando com vocês aí, né? Em questão Da arte, né? E eu sempre fui raiz, cara Sempre falei a realidade Do que a gente passa, né? Realmente no começo Então é algo tão simples, né, galera? Não adianta, meu querido Você começar a tatuar Achando que vai tatuar Top O melhor do mundo Entendeu? Fazer um workshop de realismo Vai tatuar realismo Eu tô com dois anos e meio E tem gente que ainda me julga aí Falando Pô, esse maluco aí Tá achando que é quem? Que não sei o quê Então, galera A gente não pode olhar pra isso Eu não olho pra isso Eu só sigo o meu caminho ali Tento ajudar do jeito que eu aprendo Tento passar o conhecimento Sempre tentando somar, né, galera? Com vocês E Isso é muito importante, cara Porque vocês Trabalham junto comigo, entendeu? Somam junto comigo E eu fico feliz pra caramba Porque o canal tá atingindo 13 mil inscritos aí Agradeço muito a vocês aí Pelos likes Pelo compartilhamento dos vídeos E tô aí pra somar, né, galera? Felizmente Tô conseguindo desenvolver a minha arte Aprendendo novas técnicas, né? Somando no meu dia a dia E evoluindo todo dia 1%, né, galera? Isso é importante Então não adianta a gente querer Ter um espaço em casa Ou ter um espaço na rua, né? Uma loja de rua E não pensar em investir, né, galera? Ficar ali na mesmice ali E ter medo de pegar o dinheiro e investir É claro que tem a nossa necessidade, né? Tem família aí Tem filhos pra sustentar Trabalho de carteira assinada Pra poder investir Na área da tatuagem, né? Como eu fiz E, enfim, é importante, cara Não importa se você tem um estúdio em casa Um cantinho em casa Ou cheio com um estúdio na rua Começando a trabalhar, entendeu? O importante é você se dedicar E fazer o correto Sempre tentar fazer tudo organizado ali Tudo higienizado Tudo limpinho Tudo descartável E isso é mais importante, né? Ah, Fredo Mas, pô, não é tão simples assim, cara Quanto você fala, entendeu? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade O cliente, às vezes, não quer ir em casa Ou não dá pra gente ir na casa do cliente Infelizmente, às vezes, a gente fica com a loja aberta Tem que pagar aluguel E é difícil Eu sei que é difícil Eu passo por isso Pô, todo mês Eu pago aluguel há dois anos e meio A loja não é minha Então, realmente, tem a dificuldade Teve mês, galera Que eu trabalhei só pra pagar aluguel Entendeu? Ainda mais quando tava começando Não ganhava tanto dinheiro E eu trabalhei durante cinco anos Pra ter uma base ali pra mim, né? Vamos dizer assim Então, tudo é questão de passinha, galera É você se dedicar Todo dia um pouquinho ali Não adianta ter pressa Porque se tiver pressa, parceiro Você vai tropeçar e vai cair E pra levantar é difícil Ainda mais quando a gente é sozinho A gente sabe disso Entendeu? Você sabe disso Então, não tenha pressa, galera Vai desenvolvendo Tá trampando em casa Continua fazendo arte em casa Investindo seu dinheiro Beleza? Quando você ver Tá firme com o seu estúdio Tá abrindo também Simples Mas o importante é começar Tamo junto Tô aí pra somar com vocês Meu estúdio é simples Mas eu tô melhorando cada dia a mais É isso, galera Eu queria passar pra vocês Tamo junto Fideliza no like Se inscreve no canal Fresa o Tatu Mandando a real aí pra vocês E assim, galera Depois de dois anos Tô feliz pra caramba Que eu tô evoluindo na arte Tô evoluindo como pessoa Também E é nóis, galera Fideliza no like Se inscreva no canal Me segue lá no Instagram Partiu Link aí na descrição Das maquininhas, hein É nóis Tchau, 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 tchau E aí